Chegar em uma parada de ônibus em Juazeiro do Norte, o que não falta é reclamação quanto ao aumento no valor das passagens. A gente não estava preparado para uma mudança tão rápida de aumento de passagem de 30 centavos, aí para o bolso de um assalariado pesa muito, né? Para quem dá quatro viagens por dia no trajetório, é muita coisa para a gente. Acho que deveria ser uma, no mínimo uma vez por ano, seria o suficiente o aumento de passagem aqui na região do Cariri. Para você foi alto o aumento? Para mim foi alto, sim, com certeza, muito alto, né? Mas há também quem entenda o reajuste. Não estou defendendo nem A nem B, mas eu acho que realmente o aumento já precisava. E para o passageiro não pesa não no bolso? Realmente pesa também um pouco, mas eles têm que levar em consideração que a manutenção nossa de veículo, são muito caras. O reajuste ficou entre 10 centavos a 30 centavos. Quem utiliza a linha Juazeiro Crata e Juazeiro Barbalha pagava R$ 2,40. Agora terá que pagar R$ 2,70. Quem usa a linha Juazeiro Missão Velha pagava R$ 4,60. E o preço agora é de R$ 4,80. E no coletivo de Barbalha Missão Velha, o valor saiu dos R$ 3,10 para R$ 3,20. O gerente da Via Metro em Juazeiro destaca que o índice adotado no reajuste é de responsabilidade da Agência Reguladora dos Serviços Públicos no Estado do Ceará e justifica a necessidade do aumento. O índice é feito sobre os insumos, salários da categoria, despesas de pneu, diesel, enfim. Desde junho de 2018, que os ônibus da Via Metro e os transportes alternativos saíram do antigo terminal onde hoje funciona a Alameda e foram transferidos aqui para o Centro de Apoio ao Romeiro. Segundo a direção da Via Metro, essa mudança também teve impacto no reajuste das passagens. Essa distância foi inserida no cálculo da ASSE e, consequentemente, repassada por valor da tarifa. Aumentou, em média, 1 quilômetro por viagem. Como a empresa faz mais de 500 viagens diariamente, então acumulou em torno de 500 quilômetros por dia. De um lado, as reclamações dos usuários, de outros argumentos da empresa. Uma coisa é certa, o reajuste chegou e todo mundo vai ter que se adaptar a essa nova realidade.